Precisamos manter viva a memória do passado Região do Cantagalo, Poço das Pedras, Groaíras, Sertão de Groaíras Sertão maravilhoso Estamos aqui exatamente para mostrar este patrimônio De encher os olhos Esta fazenda aqui pertence aos familiares Sr. Heriberto Ximenez Em memória dele, a família resolveu construir esta igreja Em homenagem a Santo Expedito E exatamente no local da igreja Era a casa da família Vamos nos aproximar mais Para mostrar, esta igreja comum é bonita Enfeitiça qualquer um aqui no meio do sertão Precisamos dar as coisas O valor que elas têm A família se determinou Igreja já edificada É em fase de acabamento Aqui na cidade de Groaíras O verdadeiro esplendor Para o sertão de Groaíras Olha o design Olha o design A arquitetura Desta igreja Em homenagem A Santo Expedito As informações que a gente tomou de há pouco Pediu autorização Aqui para Realmente fazer esta filmagem Não, eu disse Não tem problema Que a família É um povo bom Fique à vontade Posso fazer o seu trabalho E estou aqui Para mostrar Este patrimônio Esta realidade Você que está acompanhando O nosso trabalho Conheça o nosso canal No Youtube Sertão Conchagas Lopes Você que está acompanhando Ao mesmo tempo Em toda parte Muito bom dia Muito boa tarde Muito boa noite A qualquer hora Que você esteja vendo Este vídeo É importante Que você receba O nosso abraço Nossos aplausos O nosso cumprimento A gente se afastou Um pouquinho Para mostrar Com toda Abrangência A parte frontal Da igreja De Santo Expedito Que está sendo construída Formações Também que obtive Para você casar ao lado É a casa paroquial Um localzinho Estratégico Excelente localização É que quando estiver pronto Vai ser um verdadeiro esplendor Casa paroquial Por aqui Aqui é para receber Os amigos Os familiares Os devotos De Santo Expedito E todo o povo Da região É a casa paroquial Agora vamos nos aproximar Então A dar uma olhadinha Por dentro No interior da igreja Só que acredito Não esteja com muito tempo Não Passei por diversas vezes Avistei de longe Vim até aqui Olha aí Aqui é a nave Da igreja Santo Expedito Muito ventilada Laterais Portas Muita ventilação Aqui vai ser o altar Arquitetura muito bem feita Bem arquitetada Essa igreja aqui De Santo Expedito Sessão do Poço das Pedras Na região do Cantagalo Olhadinha aqui Pelas laterais Dando uma olhadinha Para vocês Para que vocês verem De todos os ângulos Esta igreja Não é uma maravilha Tem uma cisterna Enorme A água que está sendo utilizada É daí Dessa cisterna O inverno foi bom A cruz aqui É a cruz Determinante Para a construção Dessa igreja Vamos levar como lembrança Essa visita maravilhosa Nesta manhã Bonita Insolarada E ao mesmo tempo Nublado O sol Está aparecendo E desaparecendo Surgindo E desaparecendo E desaparecendo Levar como lembrança Essa visita maravilhosa Essa imagem surpreendente Da igreja de Santo Expedito Aqui no sertão Do Cantagalo Na região de Groaíras Abraço Muito bom dia Que Santo Expedito Com a proteção de Deus Nos abençoe a nós todos Surpreendente E assim E assim E assim Obrigado.